Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma palhetinha de sombras da Colourpop. Mas antes eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo, me dessem um joinha que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Então vamos lá gente, palhetinha de sombras, quem não ama? Eu adoro. A palhetinha que eu vou mostrar para vocês hoje é essa daqui, da Colourpop, que se chama You Read Me at Hello. E ela tem essa embalagem lindona. E essa embalagem, um pouco diferente das outras que a Colourpop já lançou, ela tem espelho aqui, tá vendo? As outras palhetinhas não tem e essa aqui ela vem com espelhinho, tá? E a seleção de cores é essa daqui, ó. É uma seleção de cores e de tons neutros, bem neutros mesmo, e ela tem uma mistura de sombras cintilantes e mates. E a pegada dela é uma pegada assim, né, tem uns tons rosadinhos, tem uns marronzinhos mais quentes, tem esse mais escuro que é um pouco mais frio. Então ela tá bem misturadinha, ela não é uma palheta nem muito quente nem muito fria, é bem meio termo assim. E as cores são lindas, 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 gente, olha só. Tá? Eu fiz essa maquiagem aqui usando essa palheta hoje, daqui a pouco eu coloco o vídeo com a maquiagem para vocês verem. E o que eu tenho a dizer sobre a palheta, gente? Primeiro, a embalagem é a coisa mais linda, né, gente? A Colourpop faz umas embalagens muito bonitas, então a embalagem, a apresentação da marca, assim, é muito legal, muito legal mesmo. Eu sou apaixonada por tudo que a Colourpop lança. E a bichinha anda tão danadinha que ela anda lançando uma coisa atrás da outra, a gente não tá dando conta de acompanhar. Pra quem me acompanha no Instagram, viu a minha saga das caixinhas do correio da Colourpop, que estavam demorando demais, por conta das compras de final de ano, Black Friday, teve greve na Receita Federal, e os correios estavam todos atrasados. As caixinhas da Colourpop, que pra mim, elas demoram, em média, gente, de 10 a 15 dias, raramente passou disso. Dessa vez, essa última aqui, demorou mais de 120 dias pra chegar. Mas a boa notícia é que ela chegou sem taxas, tá, gente? Não fui taxada. Voltando pra paleta. A textura das sombras, na sua maioria, são bem macias. E elas, as sombras mates, se vocês forem olhar aqui, elas esfarelam um pouquinho, gente. Quando você bate o pincel aqui, ó, tá vendo? Ela faz um pozinho. Mas nada que atrapalhe, gente. É porque ela realmente é macia. Ó, tá? Ela pigmenta legal também. Então, ela tem essa textura macia e pigmentação, gente, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu fiquei, assim, chocada. É, eu já tenho outras paletinhas dessa linha da Colourpop, assim, compactas. E já vinha gostando muito das paletas. Mas essa aqui me surpreendeu. A primeira vez que eu fui usar ela, que eu peguei essa sombra aqui, taquei no olho, e fiquei assim, ó. Oi? Muito pigmentada. Uma pegada de pincel que você tacou no olho já pigmenta muito. Só que a vantagem é que ela, mesmo sendo muito pigmentada, ela é fácil de esfumar e não mancha, tá? As sombras não mancham. Porque, às vezes, acontece da sombra ser muito pigmentada e ela acaba manchando. Se você não tirar o excesso e nada. Mas essa aqui, não. Mesmo ela sendo muito pigmentada, ela esfuma com facilidade e não fica manchada. Sombra, quando eu uso, gente, eu sempre uso com prime. Então, durabilidade, se você tiver com prime, ela vai durar o dia inteiro. Se você for pra um evento, vai durar a noite inteira. Enfim, elas ficam muito bem mesmo. E eu vou fazer agora pra vocês os swatches das sombras, pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando. Então, eu vou começar aqui em cima. Ó, essa aqui é a primeira fileira. Tá? Só essa daqui é mate da primeira fileira. As outras todas têm cintilância, tá? Vou colocar aqui na minha mão pra vocês poderem ver. Olha só. A sombra mate, ela quase não apareceu aqui por causa do tom de pele mesmo, tá, gente? Porque ela é uma sombra, assim, mais de transição. Mas olha só esses cintilantes. Eu vou passar um pouquinho mais dessa... Dessa outra aqui. É porque ela é clarinha mesmo. Ó. Ela é uma sombrinha de transição e ela fica quase no meu tom de pele, por isso que ela não aparece aqui. Mas as outras, olha só. Muito maravilhosa. Essas sombras metálicas aqui, gente, parece uma manteiga de tão macias que são. Vamos pra próxima fileirinha. Ó. Essa aqui é a próxima fileira. Aí, essa sombra é mate e essa aqui. As outras duas são cintilantes. Olha só. Muito linda, tá vendo? Essa sombra mate aqui, ó, que é essa rocheadinha, eu sinto que ela tem a textura um pouquinho mais seca do que as outras, tá? A maioria é bem macia, como eu falei. Parece em manteiga, assim mesmo, bem macia. Mas essa aqui eu senti ela um pouquinho mais seca. Mas mesmo assim ela pigmenta muito, ó. Tá vendo? A pigmentação dela não pede em nada pras outras. Aqui, né? Desculpa. Tá? Não pede em nada pras outras. Ó. E essa aqui é a última fileirinha, né? E só essa aqui é cintilante. As outras três são mate. Olha só. Como são lindas. Essa aqui foi a primeira sombra que eu usei da paleta que eu fiquei, assim, chocada com a pigmentação dela. Ela é muito pigmentada. E olha que lindo esse tom aqui. É um taupe maravilhoso. Tem esse marrom bem escuro aqui também, bem chocolate. E olha de novo a paleta, tá? Então as sombras são muito, 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 muito boas de trabalhar mesmo. Pigmentação excelente. E essa aqui por ter o espelho, ela facilita bastante também na hora de maquiar. Que você consegue se maquiar com o espelho mesmo, tá? Ele tem um tamanho bom. Que dá pra fazer o olho direitinho, assim. E eu fiz esse olho com esses tons, assim, mais rosados. Olha, eu achei que ficou tão lindo, gente. Tão lindo. E vocês vão ver que a maquiagem é super simples de fazer. Não tem segredo nenhum. É muito, muito fácil. Eu vou deixar pra vocês agora o vídeo com a maquiagem. Pra vocês verem como que eu fiz. E aí 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 Então, gente, ó O estado da maquiagem é esse Ficou muito lindo Eu simplesmente amei, amei, amei Eu já comentei várias vezes aqui Que eu tô realmente apaixonada Pelas sombras da Colourpop Eu já tenho algumas palhetinhas E o custo também da Colourpop, gente É muito, muito bom, tá? Essa palheta aqui, por ter um espelhinho Ela é um pouquinho mais cara do que as outras, tá? As outras palhetas da Colourpop Nesse formato aqui, elas custam 16 dólares, tá? E essa aqui que tem um espelho, ela custa 18 Mas ainda assim, eu acho que vale Super a pena, você calculando aí O dólar Eu não sei quanto tá o dólar hoje, mas Em torno de 3, 3,50, né? Eu não sei exatamente o preço Faço as contas aí que eu acho que vale super a pena A Colourpop entrega no Brasil, como eu falei Normalmente a entrega é rápida Tá? Mas por conta de todas essas Essas dificuldades que teve no final do ano, né, gente? Ela acabou atrasando bastante essa compra que eu fiz Mas ainda assim, eu acho que vale a pena Então assim, gente, eu acho que vale muito a pena Comprar direto no site da Colourpop, tá? Só que aquela coisa, gente É compra internacional Sim, corre o risco de ser taxado Com certeza Nas minhas compras da Colourpop Eu fui taxada apenas uma vez Que quando eu comprei aquela coleção da Do My Little Pony Porque eu comprei a coleção inteira, né? A gente vê uma caixa enorme Então aquela eu fui taxada Mas as outras todas eu não fui taxada Eles têm o frete internacional Acima de 50 dólares É grátis, tá? Então se você comprar acima de 50 dólares Se você não pagar frete Frete é grátis E eu tenho gostado bastante Agora faz um tempinho que eu não compro, né? Porque como demorou muito Eu dei uma parada Mas voltaria a comprar com certeza, tá, gente? Porque eu acho que realmente vale a pena E como eu falei Eu tenho outras paletinhas dessa aqui também Se vocês quiserem Eu posso fazer pra vocês Um ranking das paletas da Colourpop Pra ver qual que vale mais a pena Se vocês quiserem esse ranking Com as paletas da Colourpop Vocês me deixem aqui embaixo Nos comentários Que eu faço pra vocês, tá bom? E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Não esquece de deixar um joinha Aqui embaixo pra mim, gente Por favor Isso ajuda muito o canal, tá bom? E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau